o goga aqui estamos miguel pode falar algum eu tome e aí 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 e quandoоз�� e aí 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 Poxa A gente está gravando um vídeo O canal do Miguel Morri E aí Que? Brawl Stars Não, bora outro, bora outro Bora Ó, Miguel, Miguel, Miguel Peguei ranking 39 com o dia Boa Bora outro, Miguel Bora, bora gravar outro vídeo E aí E aí E aí